E o Comitê Regional para a Gestão de Desastres na África Ocidental está reunido aqui na capital para discutir ações concretas a implementar a nível regional para melhorar a capacidade dos governos nacionais em caso de catástrofe. A intervenção é desenvolver, a intenção, perdão, é envolver todos nesta problemática. Nesta sala estão quadros ligados à proteção civil e gestão de desastres de vários países da África Ocidental. Estão também representantes da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha, FICV, e representantes do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários para a África Ocidental e Central. Estão a realizar a 13ª Consulta Regional do Comitê Regional para a Gestão de Desastres na África Ocidental, GCAO. O presidente desse Comitê Regional, o Coronel-Major Maliano Seidu Dumbia, que também é diretor-geral da Proteção Civil do Mali, sublinha que a intenção é fazer com que a prevenção e gestão dos riscos de desastres e o socorro às populações em caso de desastre seja uma prioridade ao mais alto nível. São necessários esforços conjugados e concertados de todas as partes envolvidas nesta problemática da gestão dos riscos de desastre, nomeadamente bombeiros, proteção civil, governos, setor privado, seguradoras, empresas de comunicação social, sociedade civil, para que possamos agir de forma eficaz em caso de catástrofe, mas também assegurar a resiliência das populações face às catástrofes. E após 13 reuniões de consulta, será que as coisas avançam? Constatamos que as vozes se levantam e os interesses se manifestam cada vez mais, o que prova que as coisas avançam sim, mas agora queremos ações concretas como, por exemplo, simulações e exercícios conjuntos entre os Estados, o reforço do sistema de alerta precoce, porque quando mais depressa se emite alertas, mais depressa se intervém e se é eficaz. O Ministro da Saúde substituiu o Ministro da Administração Interna na cerimónia de abertura desta reunião e também alertou para a necessidade de ações concretas e numerou igualmente as medidas adotadas por Cabo Verde para diminuir a vulnerabilidade e a exposição aos riscos de desastres. Nomeadamente o reforço do sistema de planeamento de contingências, a consolidação e integração do sistema de comunicação de emergência, o reforço das capacidades técnicas e operativas de resposta e o desenvolvimento de um sistema de alerta precoce, multiperigos, centrado nas pessoas. Esta 13ª reunião do Comitê Regional para a Gestão de Desastres na África Ocidental termina amanhã.